Se liga no meu papo, é ousadia a noite inteira Homem solteiro, mulher solteira Homem solteiro, mulher solteira Olha o papo do Ronaldo Me separei mais uma vez e não sofri nem um pouco Na balada com os amigos, zoando de novo É por isso que eu digo, a noite é uma beleza Homem solteiro, mulher solteira Homem solteiro, vamos beber, vamos zoar É cachaça a noite inteira Homem solteiro, mulher solteira Homem solteiro, vamos beber, vamos zoar É cachê, 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 é cachaça a noite inteira É ritmo, ritmo, ritmo doido Homem solteiro, mulher solteira Homem solteiro, mulher solteira Olha o papo do Ronaldo Me separei mais uma vez e não sofri nem um pouco Na balada com os amigos, zoando de novo É por isso que eu digo, a noite é uma beleza Beleza Homem solteiro, mulher solteira Homem solteiro, vamos beber, vamos zoar É cachaça a noite inteira Homem solteiro, mulher solteira Homem solteiro, vamos beber, vamos zoar É cachaça a noite inteira Ritmo, ritmo, ritmo doido Homem solteiro, mulher solteira Homem solteiro, mulher solteira Vai, vai Vai, vai Homem solteiro, mulher solteira Homem solteira, mulher solteira Homem solteira, mulher solteira Homem solteira, mulher solteira